O que é o Senhor? A falta de amor Você o que está esperando Que já está chegando Vem aí o Salvador Vem, vem o Salvador Vem, vem o Salvador Jesus virá Jesus virá Jesus virá Previvirá 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 Precisamos confiar em Deus E saber que Ele é o Senhor Sem Ele o mundo está perdido A vida não tem sentido Não tem valor Sem Cristo não há paz nesta terra Só há conflitos e guerras Falta de amor Você o que está esperando Que já está chegando Vem aí o Salvador Vem, vem o Salvador Vem, vem o Salvador Vem, vem o Salvador Jesus virá Previvirá 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 Legenda Adriana Zanotto